Tô quebrado, 7h20 da manhã, acordei mais cedo pra poder fazer esse review pra vocês. Hoje é dia de Palmeiras, hoje é dia de aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, que venham 109, 110, 111, 12, 108, né, 109, 110, 111, 12, 120, 130, 200, a gente vai passar, o Palmeiras vai ficar, e hoje é dia de Palmeiras, aniversário do clube, e um vídeo especial aí da camiseta, ontem eu participei lá da live do Josino, do Visão Água Verde, por isso que não teve, não importa o que digam, eu me senti muito prestigiado, né, com o que o Josino preparou na live, foi bem legal mesmo, foi uma experiência diferente pra mim, e quem não viu, se quiser, veja que você com certeza vai gostar, eu contei toda a trajetória dos canais Insta Verde TV, não importa o que digam, e foi realmente bem legal. Eu tinha falado, ou eu havia dito, que eu não compraria camiseta se eu não gostasse, a verdade é que eu já gostei pela foto, eu gostei bastante, parece que são 10 linhas, eu acho, né, tem a ver com os brasileiros, eu acho, as linhas da camisa e tal aqui, que é uma camisa pensada no template do Milan, só que a crítica que eu faço de antemão é o tecido, a puma precisa melhorar o tecido, é uma das críticas que eu faço, e eu vou fazer um comparativo com outras camisetas do Palmeiras, vou fazer um comparativo com outras camisetas de futebol, e eu espero que realmente dessa vez o tecido seja melhor, até porque o preço é o mesmo, então o preço é a mesma coisa de sempre, acho que é fora do padrão, 300 reais, mas é mais ou menos o padrão que tá todo mundo cobrando, né, todos os outros clubes, claro, com algumas exceções, obviamente, e a gente também vai falar disso nesse vídeo, então eu peço muito seu like, sua inscrição, desculpa o sono, né, tô realmente com muito sono, é que agora eu tô indo lá pro shopping, mas antes disso, indo cumprir um compromisso rapidinho, então compartilha o vídeo, deixa o seu like, e bora lá! Certo! Antigamente, quando era Adidas, você tá gravando? Tô! Quando era Adidas, a jogadora, ela era mais fininha, bem fininha, mas é porque ela era um tecido especial pra você poder fazer o exercício e aí, tipo, não pesar nada, essa É jogador Beleza Essa é diferente Olha o ruma Legal destacar isso Então galera Modelo torcedor, modelo jogador Aí eu vou ver qual que eu vou pegar aqui E aí lá eu explico melhor Eu já gostei mais do tecido Do que da última Camiseta Essa é jogador Agora essa aqui é torcedor Essa o tecido é igual É, aparentemente sim Só que aqui ó Já muda, aqui é um silk Os dois são silk A diferença é que essa é com relevo Ah tá Vamos colocar um do lado do outro Uhum Ó galera A versão jogador Você vê que o tecido é diferente da torcedor Tá Então você vê aqui ó Tá vendo? Aqui liso E aqui Tem essa Textura Uma textura diferente Aparentemente até mais reforçada Não sei Diferente Mas já no corpo dela Ó A trama é diferente Ah, sim Dá pra perceber aqui no vídeo E essa parece ser mais leve A gente achou que sim Mas não, ó Estou seguindo que esses dois são dry Uhum Então as duas tem a mesma textura Só aqui Que muda O selo de autêntico Jogador E torcedor Agora as mangas tem diferença São só nas mangas que tem essa diferença na textura São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Só pode ser o ano do nascimento do Palmeiras Tá A inspiração Ela é óbvia Na camisa do Milan Sem discutir Não tenho o que falar E algumas coisas que vale a pena Antes de eu vestir a camisa Passar pra vocês aqui Tá Coisas que eu não sabia Eu sou um cara extremamente crítico Vocês sabem disso Quanto à qualidade do tecido No entanto, todavia Esse tecido já me agrada um pouco mais Ele tem uma certa transparência Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo ou não Tá Mas tem É o tecido da camisa branca Com dourado Camisa que tá aparecendo aí pra vocês E o seguinte O que foi passado É que nas reuniões O que a Puma entendeu É que também tinham muitas reclamações da torcida do Palmeiras Quando era Adidas E Adidas fazia um tecido mais grosso Onde o cara ia pro estádio com trinta e poucos graus Ficava transpirando Chegava a passar mal De tão quente que era O tecido da camiseta E a Puma já pensa em um tecido Na qual vai agradar mais O cara que usa em um país tropical Um país que, cara, daqui a pouco a gente já começa com os calor Hoje já tá quente aqui, né? Hoje já tá quente Daqui a pouco a gente já começa com o calor aqui de trinta e três, trinta e quatro graus aí E isso só para ali em março Do ano que vem, né? Então É importante falar isso Quanto ao preço É chover no molhado Eu ainda acho que tinha que ter Um pensamento mais acessível Em uma das três camisetas Pelo menos, tá? Então o valor Eu acho que ainda é um ponto A se discutir Quem for gordinho A GG Vocês vão perceber que ficou tranquilo em mim Mas quem for gordinho Eu acho que vai ter Quem tiver muito gordo Muito cheinho Vai ter que pensar sempre Uma numeração pra cima Se você quiser usar a Larda No meu ponto de vista, tá? A não ser os caras que são muito magros ali O cara que usa P vai conseguir usar de pouco O cara que usa E vai conseguir usar Mas o cara que está entre o G e o EGG Procure pegar Se você for comprar aí Um número pra cima Um tamanho pra cima E mostrar pra você Tentar mostrar Porque eu estou fazendo sozinho hoje Então não sei se vai ficar legal aí Mas eu vou tentar Fazer da melhor forma Beleza? Vamos! Pessoal Ó Então são as 14 linhas aqui A camiseta Ela tem um caimento E um ajuste Na qual não tem o que reclamar Agradável E é isso Então me conta aqui embaixo Se você gostou Ou não Beleza? Deixe seu like Compartilhe o vídeo aí Pra gente ter O maior número de opiniões possível E tentei fazer o melhor vídeo Que eu pude Num tempo Mais curto possível Valeu pessoal Tamo junto Hoje Fit Podcast Com o Ender e o HB No MVVC 9 horas da noite Valeu